Fala rapaziada, é o Augusto aqui no Pedaço, beleza? Galerinha, tô trazendo o Gear 5, tá? Um detonadinho rápido, sem muita frescura, porque não dá pra fazer as missões secundárias. Esse jogo foi lançado agora dia 6 de setembro, cara, e ele é exclusivo do Xbox e do Windows. E pra variar, o jogo tá magnífico, galera, e a história tá fantástica. Então, eu vou trazer alguns vídeos pra vocês, e eu vou separar eles por ato e capítulo, tá? Pra ficar melhor pra todo mundo poder acompanhar. Então tá aí. Vamos mandar bala, continuar, só que eu quero um capítulo novo agora que eu vou criar, galera. Vamos lá. Ato 1, ato 4, a queda, não quero. Vamos começar desde o início, galerinha. Tiro no escuro. Bora lá. A gente vai jogar com o JD. Gente, não sei se todo mundo gosta. Eu montei o meu canal no YouTube lá em 2008 por conta do Gears. Cara, eu sou fanzaço desse jogo, meu. Tá fantástico o game. Jogabilidade, ela me lembrou muito do Gears 2, meu. Cara, fantástico. A única coisa que eu senti falta foi só a coronhada, né? Que não tem, eles tiraram. Mas a coronhada no multiplayer, ela chega a ser falta de respeito, meu. O jogo tá lindo. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Vocês vão acompanhar aqui comigo agora. Eu só não lembro se as atualizações que eu fiz pro DX, ela mantém aqui. Se mantém, eu vou usar, tá? Anteriormente em Gears. Costumávamos proteger acampamentos da CGO. Agora vamos invadir. Invadir era só para forasteiros. Tenente, você andou ocupado. Olha, nosso vilarejo não tem energia há semanas. Precisamos desse forjador. Não tô nem aí pra esse maldito forjador. Você andou sequestrando, meu pessoal. O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO tá chegando. Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Jean. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jean nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Levem o forjador pra central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jean vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Bom, galerinha, esse daí foi só o final do Gears 4, tá? Não sei se todo mundo se lembra. Pode ajudar. Nosso vilarejo foi atacado. E minha mãe foi capturada. Capturada? Pai, o senhor precisa olhar isso. Merda. Ah, pessoal. Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGO. É, essa afirmação não foi totalmente presa. Temos que passar por aquele forjador pra chegar à mina de Osmo abandonada do outro lado. Porque a feira de Osmo roubou uns milhares de corpos de Torkust lá dentro da guerra. Se seus suorpes estiverem com os crues, vamos descobrir isso lá. Então, estaremos por conta própria. Porra. Com certeza achamos de onde eles estão vindo. E pra onde aqueles Snatchers estão vindo? Meu pai tá aqui. Tá lá embaixo. Corram! James. Aquele cazulo. Eu estava na rede deles. Toda essa maldita colmeia. Tá tudo conectado. Os locustos nunca morreram, Jack. Kate. A sua mãe. Ela está viva. Onde ela tá? E não está sendo tratada como os outros. Não está no cazulo. Nasceu por solta. Eu vou morrer. Tá tudo bem. Ela queria que você ficasse com isso. Era da minha avó. Eu nunca a conheci. Galera, todo mundo lembra aquele colar lá, né? Que era da rainha Mira. Mirai. Não sei pronunciar o nome dela. Que a gente elimina ela no 3. Não me falha a memória. Meu, o jogo tá lindo, gente. Tá maravilhoso. O pessoal caprichou demais, cara. Claro que, opinião minha. Mas a Coalition não deixou a desejar em nada em relação ao game que a Epic fazia. Ficou muito bom. Se liga na abertura, tá? É a célula que tá mudando. Se liga. Depois vocês vão entender melhor. Vocês vão entender melhor. Ficou muito bacana. Ficou muito bacana. Ficou muito bacana. A Kate não tá pronta pra isso. Ela não consegue abrir os próprios olhos. Ela vai tá pronta. Não esquenta. Beleza. Chegando nas coordenadas do verde. Bem-vindos à Azura. Quando foi a última vez que dormiu? A Azura era um dos mapas que a gente jogava. O modo multi-glare. Não sei se nesse ainda tem. Eu joguei uma partida só. Beleza. Vamos ver isso aqui. A Azura era um dos mapas que a gente jogava. Vamos lá. Se prepara pra descer. Dá a impressão que vai cair. Então quem vai primeiro? Então quem vai primeiro? Com certeza você é que não. Del, eu tô bem, ok? Ah, é claro que tá. Ah, merda. Valeu, Del. Sam, a gente tá indo. Entendido. Estamos a postos aqui em cima. Aqui a gente já começa a controlar o chapéu. Olha o cenário, galera. Vale muito a pena. Tira isso. A coisa já tá feia do jeito que tá. O que a Dino não viu, o coração não segue. É a minha decisão, beleza? Se a primeira-ministra não curtir, ela brinca comigo. Tenho quase certeza de que vai. Diga onde ir, controle. Eu vou tentar, mas olha. Fiquei prisa nesse lugar há uns 25 anos. É isso. É meio evidente. Vocês não estão aí a passeio. Lancem um antigo protótipo do martelo da Aurora. E segundo suas informações, um dos filhos ainda está intacto, né? É, até onde eles sabem. Só levo o Dave pra uma sala de controle personal. Gente, só pra vocês acompanharem. Olha isso. Fantástico o cenário. Fantástico. Acompanhe muito a conversa dos personagens no jogo. Tá muito legal. Deixa eu só dar uma olhada se o meu Jack está com tudo. No caso aqui, o Dave. Ah, aqui eu não consigo acessar a habilidade dele. É bom lembrar do cemitério de Locusti nessa ilha. Se chocar, a gente vai ficar cercado de suor. Esse... Ei, volta! Ah, merda! O que é isso? O que é isso? Ah, como você revista um lugar caindo aos pedaços? Com rapidez. O plano do Bert de lançar o satélite daqui parece meio... Precário. Bom, planos precários são meio que a especialidade do Bert. Como o Bert assume que eles tinham um satélite do Matelo aqui? Meu pai, antes de morrer, me contou alguns segredos da CGO pro Bert. E essa ilha tem vários deles. Isso aqui é uma habilidade nova, gente. Que é muito bacana. Você mira e aperta o X. Aí o robô busca. Isso aqui é útil, gente. Vocês não têm noção. O pessoal acertou a mão. Com essa... Com essa... Com essa função dele nova. Ah, achei que não teria mais quatro. Poucos de nós saíram de azura com vida. E vai por mim, rapaziada. Peguem minha missão. Tá, vamos nessa. Para trás, tem mais desmoronando. Cara, que recassa. Adivinha quem é? Dave, manda a pulsação pra ver o que tá rolando. Ah, olha eles aí. Isso aqui é um modo furtivo deles, meu. É muito bom. Ok, vamos derrubar eles. Ah, porra, gente. Vai, cai. Terreno elevado à esquerda. Planqueei. Ok, vai. Vai. Granadinha ajuda demais galera, claro, dá um joga AK que mais agrada, eu gosto dessa de fragmentação, eu acho ela muito boa. Resolvido por enquanto, Delta desligando, vai a gente tem que achar um dos selos, se é que o Swarm não destruiu todos. Ei, acho que podemos descer por aqui. Merda, foi mal. Cara, a Kate, ela tá dormindo em pena, literalmente. É, Kate, essas dores de cabeça... Eu tô legal, tá? Vamos achar o selo. Só pra gostar. Você não tá legal. Vou vir. Muitas colmeias ativas e cemitérios em fase de evolução por toda parte. Por isso que tem que ativar o Martelo da Aurora. Tomara que a gente me joga. O Martelo da Aurora é a melhor arma que tem. A Peluna é o extremo. Desliga. Tem que ver execução, galera? Cada arma tem um tipo de execução. Claro que a recarga de jogo faz uma diferença absurda, né? Estão vindos, aquele ninho! Bota uma granada naquela coisa! Jogando granada de fragmentação! Ninho destruído! Acho que não dá pra acusar não, galera. O peito de aço aqui não vai rolar, né? Ele morreu! Beleza! Foram todos! Pessoal! Respeto! Pessoal, estamos num silo! Espero! Achamos um do silo, mas cadê? Olha o bagulho aqui! Está infestado já! Bom, tem mais dois! Um deles ainda funciona! Espero que sim! Já acabamos com a guerra nesta ilha uma vez! Quando subirmos esse satélite do Martelo, podemos acabar de novo! Essa é a ideia, colega! Controle desligando! Vamos cortar a caçeta pra vocês verem! Não tem como ir reto! Será que ainda sobrou muita coisa? Tá legal! Vocês pegam a direita? Marcos e eu pegamos a esquerda! Vamos achar os silos! Boa ideia! Mas mantenha contato! Tem certeza disso? Dois silos, dois caminhos! Tem uma ideia melhor? Partiu! Bora! Neo! Escoteiro! Vai lá! Tinha! Parece algum tipo de altura de exaustão! Mas é de um síndrome! Tinha! Faltei um jeito de descobrir! Tinha! 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 Ó! Aqui dá pra brincar de nem a dor, meu. Olha isso. Caramba, me levanta, me levanta, Del. Por favor. Eu te ajudo. Vai, Del, vai, Del, me levanta. Ai, caraca, velho, o Del caiu também. Bom, galerinha, vamos só que o Pacon está aqui, vamos não abusar ali, por favor. Vem cá, minha criança. Vamos virar as costas aqui, passar rápido só pra eu ver. Ai, caramba, vou morrer de novo. É, facilei, gente, não dá pra fazer isso mesmo. Tentei passar correndo. Nossa, deu certo, me levantou. Nossa, deu certo, me levantou. Metralhadora, né? Caraca, velho. Ah, vou cair de novo. Poderce, pode me ajudar, por favor? Tente a vida. Hum, acho que dessa vez eu vou morrer. Já era. Galera, vou fazer o seguinte, vamos com cautela que é melhor. É mais fácil, né? Aca, tem granada. Aca. Agora a gente vai de leve, gente. Vamos lá. Vamos lá. Estou sem munição agora, só na 12. Vamos lá. Cara, essa referência aqui não é muito apelente. O problema é que a mira dela não ajuda, né? Sai daí, Del. Você está na frente do tiro. Vamos lá. 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 Olha lá. Que bacana. Você vê que ele vai invisível para pegar a arma, né? Aliás, agora voltou de invisível. Vamos lá. Vamos lá. Oh, você riu no tambor, mano? Tá, tá, deu sacanagem. Eu acho que morri Cara, a gente tá dando uma pulo bacana lá de cima Acho que eu vou morrer de novo, tá tranquilo Eu vou morrer de criação Aí Vai 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 Isso Passou Pode ter mais Deixa eu jogar de arma Porque a lança é mais assertiva na hora de atirar Umas Umas Vem cá Umas 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 Del cadê tu? Não vi que tinha um ali Umas 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 Cara, e se mostrando um trampo galera Beleza moleque, reforços a caminho, tem guardia, tridérios, o que você quer Umas 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 Um Aligado Isso mostra Vamos pegar um abraço Aí Caramba, ele é muito top Gente Agradeço sua atenção Nessa missão Aí controle O carrier já era Valeu pela ajuda De Beas Um vai proteger a área E o outro vem com a gente Vamos Entendido Top Vambora Não dá, está trancada, tem que achar outra forma de abrir. Agora você mira e você consegue enviar o Dave, né? Ele hackeia a merda. Nossa, Delta. O que o Dave fez? Recebi vários dados estranhos aqui. Ultrasecretos. Ah, pelo que eu sei, ele está abrindo uma porta. Ele está fazendo muito mais. Onde qualquer porta, a porta está aberta. Valentei. Então os dados que o Dave baixou, tem um buraco no acesso de segurança mais alto. O que isso tem a ver com a nossa missão? É, nada. Mas agora eu preciso saber. Acho que o que está faltando foi tirado da rede. E quem teria autoridade para fazer isso? Na época. Só o comando da instalação. Acha o escritório e dá uma fuçada. Tá bom. Positivo. Ah, aqui foi para onde o Dave veio. Ah, um laboratório aqui. E aí, vamos lá. Vamos lá. Ah, um laboratório aqui. É um prazer se vir ao lado de vocês. Placa Geary Azura cai. Mas é, não adianta subir mesmo, vambora. Cheio de moça. Comentários? Dúvidas? Por favor ligue-os e levantar o externo dos ramelos. Nossa, eu não sei por onde que o Dave passou, né? Está tudo bem. Ah, tá. Aperta. Feito, pulsação! Essa pulsação dele é bacana, gente. Vale muito a pena vocês usarem, tá? Que regaça. Põe um granadinho nesse mundo. Galera, o único caminho que tem pra fazer vai ser aquele lá mesmo. Merda! Saiam! Perder! Coisas que sim! Calma, cara. Perder! Perdemos nosso apoio! Calma! Carma! Perder! Perder! Calma! 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 O que é isso? Cara, essa minha tranca é muito apelona, acabou? Esse jogo está muito grande! Tem muita missão secundária. Tem muita missão secundária. Um cofre. Um lugar para arquivos secretos. Aprende. Beleza. Central, boas notícias. Achamos seus dados. Agradeço, Delta. Ei, sabe o que viria a calhar? O quê? Onde você está? Mocilo, achamos. E estão todos em cima da gente. Na merda, a gente está indo. Vai lá, vamos ajudar. Sempre é bom tomar um shot. Vou fazer bom uso disso. Vou trocar pela 12 porque é meio tranca e ela vai me ajudar mais aqui. Nossa, meu. Vou pintar lá a sua. Merda, não está falando de brincadeira. Caramba, não dá para ficarem sozinhos um minuto. É muito engraçado. Vamos acabar logo com isso. Galera, o cara dá blue shot. Eu vou cuidar mais tarde. Tem que pegar ali. Ah, errou. Ai... Pensinha aqui. E eu vou cuidar. Cara, até que pra ver... Um shot ali. Pensinha ali. Troca de ar. Eu vou fazer uma excepção com um shot que eu ainda não fiz Nossa! Certo. Sala de controle liberada. Que bacana que vocês aparecerem. Sem problema. Nas foguetes tem tábito? É. Acredite se quiser. Ótimo. Então acho uma porta pro Dave se encaixar. Ele inicia o lançamento. É todo seu. Controle, é com vocês. Sequência de lançamento. Primeira etapa pressurizada. Iniciar o lançamento. Erro. 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 Delta, temos um problema. A escotilha não tá abrindo. Pois é, claro. Eu vi que tava fácil demais. É, opções. Sai daí. As portas não vão proteger vocês de um foguete explodindo. Beleza, então tá. Vamos! Exergia hidráulica externa ligada. Não. Vamos abrir a escotilha. O quê? Moleque, escuta o seu velho. Vocês têm que sair daí. Não, a gente veio aqui pra isso. Agora vamos até o fim. Iniciar a fecha de missão. Vem, suave, atire! Ei, vem comigo! Emissão voltou a mim. Que merda, gente! Droga, eu preciso aprender a parar de te seguir. Ah, boa sorte, então. Agora vamos abrir essa escotilha. O que já foi o plano? Sei lá. Deve ter o controle manual perto do topo. Vamos tentar chegar lá. Deve ter a escotilha. Deve ter a escotilha. Ou emergência? Deixa eu cheguei! Não! 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 Diz o que que é?! Sua mura! A que é? Me está tocando a dor pra ele, cara! Lá é! Poxa! Poxa! A que é? Poxa! 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 eu acho que ele deixe abaixa ali dentro rodel quantos motores no foguete tem? geralmente quatro eu acho que ele vai fazer esqueberta emperrou dá pra condenar vamos Lá em cima! Sem paciência, gente. Não sabe. Ah, tem um grito. Aí! Beleza! Nossa, tem clube pra caramba! Olha que loucura! A passarela não vai aguentar! Daqui a pouco, senão vai... Merda! Ufa! Merda! Qual é? 15 segundos para lançar. Vamos nessa! Rápido! 10 segundos para lançar. Dave! Não dá tempo! Vamos lá! Atele! Não! O Dave ainda tá lá! E daí, mas ele é só um robô! Isso não é culpa dele! 2... 1... Te peguei! Tem colar. Aí, beleza. Um... É só um robô! Quente! 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 dele não precisou falar nada, né? Reprovação total, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entendido, controle. Vamos lá, hora das consequências. Galerinha, vou parar o vídeo por aqui, como combinado a gente cumpriu o capítulo 1 do Ato 1. Logo mais eu estou trazendo o segundo vídeo, espero que todo mundo tenha gostado. Não esquece não, deixa aquele like, deixa aquele favorito, se inscreve no canal aí. Valeu rapaziada, obrigado, um abraço.